A CIDADE NO BRASIL 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 Esquentou muito? É muito Vai querer coco? Quanto é o coco? Uns 3 reais eu acho 2, 3 reais 2, 3, 4 3, 4 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Para por aqui ou não? Para por aqui ou não? Para por aqui ou não? Não tem lugar não Vou parar aqui E aí 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 Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá. Direito. Tem que colocar o lado. Vamos sair fazendo ali a parte de baixo. Porrado que olha essas... Direito. Ah, esqueita. Tchau, tchau. 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 Tchau.